Hora de mostrar a produção desta carta e as crianças, cada figura lá em Itápolis, cara, olha só. Volta nele. Ele é unanimidade em Itápolis. Conquistou todos, né? Homens, crianças, tudo. O que passou por aqui pelo oeste foi o melhor. E além de bom de bola é... Simpático. Já pra elas... Aquele cabelo é o tchan. É o que todo mundo gosta, ele é lindo. Ele fez moda em Itápolis com seus cabelos. Moda não. Ele fez escola. Vem para a Itápolis! Vem para a Itápolis! O atacante virou disciplina e ajudou a geografia. Ninguém conhecia Itápolis. Depois que ele começou a jogar, todo mundo sabe onde é Itápolis. Ney também fez história. Ele deixou o oeste na primeira divisão. Ney, paraíba! Mas as redes aqui no Estádio do Oeste, faz tempo que eles não balançam. O Ney paraíba mudou de cidade. Está em Campinas, defendendo o Guarani. O fim do relacionamento com o Oeste já faz seis meses. Mas por aqui, ninguém ainda se acostumou com a ausência dele. Sentimos muita falta de Ney paraíba e seus cabelos. Mas falta ainda sentir quem cuidava daqueles belos cachos. Quando eu fazia o cabelo dele, já todo mundo já estava sabendo que fui eu quem fez o cabelo. Porque ele anunciava para todo mundo. Para mim era um marketing assim sem preço. E sem ele, também não se vende mais peruca. Prejuízo total. Com certeza. Mas nada se compara ao sentimento das crianças. E aí, cabelos, vocês estão com saudade de quê? O Ney paraíba! Nossa, todo mundo está com saudade aqui, Ney. Nossa, ele... Ele... Está emocionado. Muito. Nossa, muita saudade. Porque uma vez Ney paraíba, sempre Ney paraíba. As mulheres já sabem o que fazer. Nós vamos fazer uma baixa assinada para trazer o Ney para cá de volta. A campanha, claro, já ganhou o apoio do comércio. Com certeza. Nós estamos torcendo para que ele volte. Tem que voltar. Volta, Ney paraíba. Pelo amor de Deus. As crianças vão tentar sensibilizá-lo com esta carta de 150 metros de comprimento. Volta, Ney paraíba! Todo mundo está com saudade. Itápolis e Voeste não são os mesmos sem você. E a gente vai mandar a carta para o Ney para ele guardar dentro do cabelo dele.